Agora o negócio é o seguinte, hein? Energizando, pra cima, pra cima, pra cima, Floremba! Vem, vem! Vem! Tá demais! O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe tão onde esquecer Eu mandei recado, eu pisei na porta Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a vida o mais claro Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder, tô do bem por você Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder, tô do bem por você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe, lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu aguentei recado, eu pisei na porta Achei que era melhor cantar outra canção Mas se a gente aprende a vida o mais claro Não sei se fico aqui ou mudo de você Você é tudo o mais claro Não sei se fico aqui ou mudo de você Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder, tô do bem por você Você é tudo o que eu queria 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 O que é que eu vou fazer? Se estou na solidão Se estou na solidão Eu nunca imaginei Meu coração não sabia Eu odeio a água Eu pisei na porta Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende a vida Mas não é assim que acaba Uma grande paixão pra cima É o salvação, é o salvação, é o salvação Canta a jureira em flor e me pão E o salvação, é o salvação, é o salvação Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder, tô do bem por você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Amém